Olá, Maria Botelho Muniz e Pedro Bianchi Prata tornaram-se pais de Vicente, revelando notícia no domingo, dia 19 de novembro. Comentadores do programa Noite Estrelas reagiram ao Nascimento, recordando rumores sobre o nome que a criança iria ter e que se suponha ser Salvador. Daniel Nascimento opinou que, apesar de nosso Salvador, Vicente é um Salvador para Maria. Um poeta este Daniel. Maia acrescentou que o nome Salvador seria de mau gosto, expressando preferência por Vicente. Aguardam-se mais informações sobre o recém-nascido. O nome Salvador era uma homenagem ao falecido namorado de Maria Botelho Muniz. O casal celebra a chegada do filho com energia e alegria e expectativas para o futuro. Esta observação de Maia sobre a escolha dos nomes reflete um aspecto desagradável, que é esta mania, quando se trata de escolher o nome dos filhos, de os pais irem atrás das modas. Quando está na moda Gonçalo, todas as crianças do bairro se chamam Gonçalo. Se a moda muda para Salvador, é Salvador para todos. Se a moda for Martim, o mais certo é que temos turmas inteiras com crianças chamadas Martim. E assim vai. Com as meninas é a mesma história. Ontem eram as Cáteas, hoje são as Marias e amanhã será o que eu os quiser. O cúmulo é quando, como agora se vê, surge uma nova moda. E a moda de ontem agora já é de mau gosto. E a moda de hoje? Não será de mau gosto amanhã? Um pouco mais de juízo e ponderação aos pais não ficaria nada mal. Todos ganhariam com isso. Obrigada por assistir.